Olá galera, bem-vindos à Fraternidade, eu me chamo Rafa JP e eu espero muito que vocês gostem desta gameplay que a gente trouxe com esta linda skin da Perfume. Não esqueça que na descrição do vídeo está o nosso link para você entrar no Discord e conhecer a gente, quem sabe jogar com a gente aqui no nosso canal do YouTube, ok? Então fiquem com o vídeo! É, depende da pessoa, né? Porque as builds, na verdade, vai muito de quem e como joga também. Tem gente que não adianta colocar cartas, não sabe cartar que nem eu. Enfim, não desbucha! Fala, não gagueja! Não fala o nome, só fala o nome! Desbucha! Ah, tá! Nossa! Ele não desembuchava a palavra! É real besta, tá com aquela skin do Rei Arthur! Ah, meu Deus! Ah, socorro! Desistiu de mim, bom homem! Ah é, obrigada, amigo! A máquina tá embora, cara! Amigo! Não, eu não! Eu não, eu não! Não! Não, eu não! Não, amigo! Eu não, amigo! Eu sou boazinha! Eu não! Eu sou boazinha de sair da minha máquina, Doctor! Eu tô caindo... Eu não! Vai pra outra máquina! Ah, foi foca! Doctor, vai botar... Eu encostei primeiro! Não, eu não! Eu não, eu não, eu não! Eu não! Alguém me ajuda, socorro! Socorro! Agora eu vou te bater, eu uso o perfume! Ah é, se eu tivesse, como se eu tivesse perfume nesta vida! Não é essa, usa quanto foda que ele vai acertar o hit! Tudo que você... Socorro! Vamos, Júlio! Não, eu não! Consegue, Rafa! Consegue cair para três máquinas! Consigo não! Consigo não! Tem um boneco aqui, socorro! Acho que vai vir me daqui a pouco, eu tô levando a máquina toda hora! Você vai xixar Rafazinho, tô pegando isso, eu vou me ferrar! Socorro! Não, agora eu caio! Agora eu caio! Ah, agora eu vou! Agora não! Não! Não, quase! Ai, socorro! Quem quer quebrar um boneco? Mas ela não levou nenhum risco! Socorro! Eu tô correndo aqui, tô sofrendo! Ele desistiu de mim! Ele desistiu! Ele sabe que eu vou cair! Nossa! Ele sabe que eu vou cair, ele vai em mim! Ai! Ele vai atrás de mim também! Meu coração tava a mil! Gente! Quem que te bateu, o boneco ou o Hunter? O boneco, fechou a parte, ele desdrava o boneco! Gerador do meu, ele tá bom! Eu ia pedir cura, mas eu nem fui batida! Me assustei! Eu achei que tinha sido batida! Ai, mas eu gastei... Só comigo! O Hunter me acerta, sai pro hit! Eu vou lá pegar... Peraí, eu só vou acostar aqui e eu vou lá pra pegar alguma coisa pra mim, porque eu não tenho nada! Rafa, faz seu gerador, Rafa! Que gerador? Eu não fiz gerador nenhum! Só o barquinho! Mas como você não tinha feito gerador, meu filho? Eu peguei o Hunter desde o começo do jogo! O gerador aqui perto do barquinho, aquele do meio ali, tá avançado! Eu tô fazendo o do Tony! Eu tô fazendo o do Tony! Meu Deus! Minha vida! Socorro! Ah, ele passou! Jesus! Jesus! Eu vou lá fazer o do barco agora! Mas eu vou me desolpar você aqui, acho que o barão é aqui! Pela minha infelicidade, o barão é aqui! Tô quebrando o boneco dele! Eu vou pegar alguma coisa no baú, peraí! Tô quebrando no barco! Ele perdeu! Se eu pônei lá na minha máquina, depois eu agradeço! É, agora ele tá com o boneco larva, né? Tá comigo, tá comigo, tá comigo! Ele tá campeando o boneco, safado! Nossa! Nossa! Eu não vou ter a máquina aqui no barco, Rafa, vem pra cá! Achei o perfume! Olha que legal! Rafa, vem aqui no barco pra ficar comigo! Não, amiga! É a última máquina? Eu tô indo! É a última! Eu tô muito longe de você, mas muito, 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 muito mesmo! Mas eu estou indo! Ele vai vir pra cá! A do fundo tá no meio! A do fundo tá no meio! A do fundo tá no meio! A do fundo tá no meio, não? Não! Não é ele que tá aí! É o boneco! É o boneco, gente! É o boneco! Não é ele! É o boneco! Não é o boneco, gente! Não é o boneco, não! Eu não coxei o meu TP! Tá, primed! Tá primed aí? Aqui também tá primed! Quase! Tá, cabe pra... Termina! Termina! Não! Não, termina não! Ele tá fazendo aqui! Pode ir embora daí! Maluco! Não, termina não, gente! Você tá comigo! Termina! Então esse na D... Termina não, Rafa! Tá, fica aí! Eu vou lá no portão! Eu acho! Ou guarda depois quando for abrir o portão! Não! Espera que eu vou... Coloca no portal aqui pra mim! No portão aqui pra mim! Eu vou colocar! Não! Quando eu for terminar o... Quando abrir o portão, eu mando o portal pra alguém! Não! Porque ele pode dar TP! Pelo menos a gente tem uma válvula de escape! Na hora que for abrir o portão! Tem que esperar ele dar TP! Ele deu em mim! É, mas ele pode até levantar com o boneco! É, e o boneco tá comigo! Eu vou pegar o... Se alguém achar o boneco depois, já... Então eu termino, ele cai! Se ele pudesse apanhar... Deixa ele... O boneco! Aí ele termina assim... Ih, o boneco tá aqui comigo! Ai, eu vou cair! Ai, meu Deus! Eu me matei! Ai, eu me matei! Não acredito! Ai, meu Deus! Ele se desespera! Não, não é a máquina! Não! Eu usei... Termina a máquina aí agora, gente! O Roger tava aqui comigo, mas ele caiu! Eu acabei usando o portal! Não, não termina! Não termina que eu vou salvar! Não termina! Quebra esse maldito boneco! Ele tá fazendo esse, né, Roberto? Qual é a máquina aqui? É que droga, mano! Ele caiu lá embaixo! Cadê a máquina? Ah, não vai dar pra salvar, não! O Maia, não! Ele... Ele teleportou sem querer! Ele tá aí? Ele... É! Caiu, eu caí junto com ele! Não vai dar, não! Não vai dar, não! Não vai dar, não! Meu Deus, mas mesmo assim, tu podia ter salvado ele! Você tava bem em cima dele ali! Ah... É, tinha que ter salvado! Acabei me matando! Nós vamos acabar, ó! Tu abriu do milharal, Tony? Não, eu tive que... Acabar a máquina! Tá, tu tá no... Aonde? Eu tô indo pro milharal! Eu tô indo pro milharal! Tá, eu tô indo aí pro milharal! O Doctor vai cair! Não tem como... Tem por onde ela ir! Ah... O Doctor tá no milharal com o Hunter! Tá, eu tô indo também! O Hunter tá na parada! Eu já abri! Tá, eu tô chegando! Eu vou... Eu acho! Eu vou chegar! Tô chegando! Ah, mano! Eu tô chegando em matéria da puta! Eu não sei vivo! Droga! Olha aí, ó! Vai embora! É! Não era, era o boneco! Ai, meninas! Ai, ganhamos pelo menos! Sem medo! Dó! É, você tem que ter medo! Tem que se acalmar mais! Ficou com muito medo! Gente, eu tava... Ele trouxe o boneco e trouxe o Hunter! O Hunter foi querer me irritar, ele caiu no buraco, você quer ver quebrado no portal desse coelho! Gente, vocês não podem ter medo do boneco! O boneco dá pra ser quebrado! Eu não tô com medo do boneco, eu tava com medo do Hunter! Não, você tava assim com medo de abarretir o boneco! Eu não fui quebrar o boneco, porque quando fui quebrado deu o TP! Eu não fui quebrado! E aí Eu não fui quebrado!